Estamos de volta com o Balanço Jaramonhã e chegando o Natal e o consumidor da capital precisa ficar atento aos horários de funcionamento das feiras livres. Atenção, você que gosta de peixe e chá nas feiras vai ter alteração. Sobre esse assunto eu volto a chamar o nosso repórter David Sacramento, que já está a postos. Olha ele no meio da feira. Soube que você é bom aí de feira, viu? Conta pra gente as informações, é com você. Olha, Tamires, é bom peixe e chá mesmo em qualquer aspecto, né? Ainda mais quando for comprar na feira, a gente sempre vai encontrando um precinho bom aqui, outro melhorzinho ali. Mas a gente está aqui para falar mesmo sobre essas feiras livres, que neste final de ano vai ter mudanças de horários que foram, de fato, anunciadas pela Prefeitura de Aracaju. E para poder explicar como vão ser essas mudanças, como vão ser aplicadas essas mudanças, estamos aqui com o presidente da Insurb, o Luiz Roberto. Muito bom dia, obrigado pela presença. Como é que vai ser essas mudanças agora para as feiras, para quem gosta de realizar as compras das famosas feiras livres daqui de Aracaju? Bom dia, bom dia a todos. Nós é que agradecemos a oportunidade. As feiras que seriam realizadas no dia 24 de dezembro e no dia 31 de janeiro, que é uma sexta-feira, serão antecipadas para quinta-feira. As feiras que seriam realizadas no dia 25 de dezembro e dia 1 de janeiro, que é um sábado, serão antecipadas para a sexta-feira. A exemplo da feira do Grajiru, da feira de Santo Antônio, da feira do 18 do Foro. Já no dia 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro, que são dias de feriados, nós não abriremos os mercados centrais, nem os mercados setoriais estarão fechados, bem como não haverá realização de feiras nesses dois dias. Então a gente pede ao consumidor, ao feirante, atenção nesse sentido. Do dia 24 para o dia 23, do dia 25 para o dia 24, do dia 31 para o dia 30 e do dia 1 para o dia 31 de janeiro. Para que a gente possa garantir o abastecimento da cidade, mesmo nesse período de fechas natalinas. Muito bom, Luiz. E durante esse tempo que a feira vai funcionar, os horários são mantidos os mesmos horários que o pessoal já conhece? Exatamente. Aquelas que são realizadas pela manhã, pela manhã, aquelas que são realizadas à tarde, final da tarde, à tarde, final da tarde. E as feiras têm umas características interessantes. As feiras são mais frequentadas pelos idosos. Por isso que a gente está antecipando essas informações, para que as pessoas não se desloquem para lá. Os consumidores, eles têm aquela feira de preferência. Então ele sempre vai para a mesma feira, a grande maioria. Então por isso que a gente avisa, porque ele já sabe um dia da antecipação. E as feiras livres de Aracaju têm uma importância grande na cadeia produtiva da agropecuária, da agricultura. Porque ele desova 30% dessas mercadorias que são produzidas no interior do estado. Por isso que a gente, mesmo nos feriados, a gente realiza as feiras livres em nossa capital. Muito obrigado, Luiz. Está aí os esclarecimentos. Feira livre para quem gosta de fazer aquelas cumprinhas. No fim de ano, aproveita. Vai ter mudança de horário que foram aqui, de fato, anunciados pela Prefeitura de Aracaju. Volto com vocês no estúdio. Então, vamos lá.